É nesse programa que o cara não enjoa de passar vergonha. Ele tem que ser interrompido toda hora pra que ele não largue, não crie narrativas inexistentes no programa, né? Eu sou a favor da interrupção desses esquerdistas, desse canhoto aí que vai pra tentar criar uma narrativa. Eles vão lá pra tentar, eles sabem tudo que aconteceu, eles sabem quem é esse cara, eles sabem tudo, gente. Só que eles vão lá pra lacrar, pra colocar, criar uma narrativa, afirmar que os caras falaram que 5 é 4 e a gente vai ter que acreditar e concordar que 5 é 4 e que a verdade agora é essa, né? E que você, se você acreditar que 5 é 5, você é o errado, você tem que ser preso, você tem que ser investigado, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, você é antidemocrático e entre outras coisas, né? 5 é 5, gente. Tem como falar que 5 é 4 e que uma pessoa pode governar, uma pessoa que não foi eleita pode governar um país sem ter sido escolhida. E não é nem governar, né? É comandar, fazer o que quer e o que não quer, sem ter um voto sequer. Não. Pessoas não podem engolir isso. Se as pessoas engolirem isso, elas serão uma nada, um galinheiro, uns boi que tá ali no pasto, que vai pra onde chega um cara lá. No boi que tá no pasto, é assim, chega um cara lá, coloca medo nos boi e tudo e eles seguem o cara, né? Galinha, pega uma pessoa, toca as galinhas, elas entram no galinheiro. Não, não é assim. Não dá. Não dá pra ser assim, né? Que Deus nos livre, nos guarde e nos proteja desse tipo de pessoa. Que Deus nos livre, nos guarde e nos guarde e nos guarde e nos guarde e nos guarde.